Você vai passar por essa prova, por essa luta, você é mais que vencedor, que você está revestido da unção de Deus. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas, destrói muralhas. Põe os olhos somente em lei, ponha os olhos do Senhor Jesus. Receba a sua luz. Você vai vencer. Você vai vencer. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Você vai vencer. Você vai vencer. Na unção de Deus e do seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele olha no local, acha como vai cair. E quando está no deserto. E quando está no deserto, Deus envia o maná. E quando está no deserto, Deus envia o maná. E se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar o mar vermelho e sai do lado de lá. Na unção de Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele olha no local, acha como vai cair. E quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar o mar vermelho e sai do lado de lá. Na unção de Deus. Na unção de Deus. Na unção de Deus. na unção de Deus. Na unção de Deus.